Eeeeee... 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 Tãnariiii... Não se esqueça, se esqueça, que ela se tornou. network narrador, que ela vai ser apenas reunidos. A maneira de se dizer que é o próximo do vídeo que ele tornou, que ela torna a nação. Não é isso. Pensando que a gente deles, são as observações. As pocas-cas-cas, os que eles ficam as pocas, os que são as um corpo, a forma de rar, uma forma de brilho, a forma de se ver. A forma de que todos os vejo essas pessoas devem ter quantos anos. A misturne é como não há que rar. Como rar. A misturneza com a misturneza, a misturneza é o rar. A misturneza é o misturneza. A misturneza é o misturneza. Como que os rar. Uma coragem de coragem é unir, ela é verde, lal, esta coragem é unir. Uma coragem é perigosa, ela é uma coragem. Uma coragem que se vê, seja a coragem de coragem, será apathская, será aranandha, vilavel, você pode ser a coragem de coragem, Se não conseguir um um dos anjos e um cinco anjos, então o outro vai ser visto. O outro vai ser visto. Assim, menos de um outro anjo, então o outro vai ser a terceira anjo. e como ainda não se encontrará no plano de ser humano, não se encontrará no plano de ser humano. whatlerini do melhor caso? são os dois de ser humano, os dois de ser humano e os dois de ser humano, em uma volta de milhaço, que se encontrou um verão. Tem uma sede de sede de sede, mas não houve uma sede de sede de sede. A sede de sede de sede, nunca se encontrou uma sede. de Ciccara o arrago, isto não é é esse arrago que Mikurbia onde se utiliza a outra então as pessoas dizem que isso é um Mian Malhar não que isso é o Mian Malhar que é o Mian Malhar? ele fazia assim ele fazia isso é o Mian Malhar Ah, que que é? É como se sabe. Essa, quem não gosta, não importa. Quandoготовamos uma mengenda, que eles falam assim. Que é simplificada, que o corporation já faz o Compactão, que oinano se ativicar o dinheiro. Façam uma força singularamente assim. Pararam-Ma-Panir primo. uma raquinha, uma raquinha, uma raquinha. Então, o sangue é muito grande, quando a manhã se encontrou uma malha, então, o sangue é muito grande, então, isso não acontece. O sangue é muito grande, o sangue é muito grande. Quando a manhã se senta uma camada, É isso aí, não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí. Àia aminon, quando um dois rau mil rudos, são isso como o chate. Ali em quente seis rau mil hai. Se morrer, se morrer, quando um-cate-se, e quando um-cate-se, que você morrer, depois de uma razão, quando vai, ação vai, essa é uma razão. Àia aminon, segura-se. Where-se-se, onde-se Chega-se, Hupali em qual razão, esqueça-se, guarde. Estes em 5-Iux. O que você faz 5 svar? Você faz 5 minutos e você faz 5,000 vezes. Essa é a raça. A raça, a raça, o que há mais de sambadit, como o que há mais de sambadit, como o que há mais de sambadit, tem sapa, tem sambadit. O que há de sambadit? O que há de sambadit? O que há de sambadit? Tem sambadit, tem sambadit, tem sambadit. Então, em sambadit, o que há mais de sambadit, é o maior processo também. O que há de sambadit, tem sambadit, faz 9 sardins, O que houve ambos upcoming anos? É당 e trefe م Thingam neste momento. Op câmbra de Satsang, dire 이번 eles têm informações... A segurança, sapa, geração e?" Então, o que é que é que é? Sapa, Repa, Redha, Gada, Gani. Não tem muito mais um poderoso, porque o Dibra Mada está lá. É o que é a história de que a gente faz como um poder, que a gente faz o que a gente faz. O que é que a gente faz? A gente faz a ler um livro e e a gente faz isso. Quando a gente faz um livro, o que você vê, é muito mais. É uma forma que nós estamos vendo e aí. Então, quando nós vamos lá, nós vamos ver que nós vamos ver que nós vamos ver. Em que momento de que em que momento... Nós estava falando de um dia no dia, com um cara de Anak Thakku Sá'u, do Lali Tibali, então, nós vamos lembrar. Em 45 anos, no ano passado, em Prá-Khsanghi Samitri, Vishnu Deghambra Ji, que ele chegou. Então, ele falou para Anavarana, para falar do mundo, para dizer que ele era um grande amigo, então ele falou e ele foi um almoço, então ela tinha um almoço e a primeira camara, 15-20 pessoas estavam lá, então as pessoas disseram que vocês falam algo, então eles disseram que o mundo nos ensinou, ele falou que o mundo nos ensinou, nos ensinou, nos ensinou duas pessoas, mas nós já temos três pessoas, a gente vê que há mais de 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 mais. Então, nós disseríamos que o que está acontecendo? O que vai ter 3 madras? O que vai ter 3 madras? Mas quando pensamos, nós vimos que depois, quando vimos que ele tinha visto que ele tinha visto um gaiado, ele disse que ele tinha que iria. Isso acontece com isso, e isso acontece com isso, e isso acontece com isso. quando ela ganha trimo de maddham, ela ganha trimo de maddham. Então o outro é esse tipo de maddham. 맞a, quando ela sai, quando ela conseguiu subterrâ fechamento, então isso é um problema. Então se torna sozinha, Então, nós nos escur demos cover a peça, a gente precisa de acertar o chamado de que o pessoal do nosso mundo deseja ser assim, mas precisamos de acertar, precisamos de acertar ou não. Precisamos de acertar e dar, mas parte do nossoismo não está deu, porque é o nosso sentido de acertar. Ele disse que tinha visto, percebido lá. Nós estamos dizendo errado mesmo, nós também estaremos vendo ele, Então vamos entender o que é isso. E aí, se você ver, quais são os maddham? Gama... Quando se despede, ele se despede, ele se despede, então, dois, três, 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 quatro... O que acontece na maddham? 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 uma das 5, na frente, em 4 sequeira, em 60, em 5, em 4. Primero da alguma coisa, embora com quem combina o queijo, ل queijo não pode dizer algo, com os queijo não pode dizer, e os 4 queijo não pode dizer. Eles queijo nas suas mãos terem deixado, se dizem que o 4-os frutis se você pode mostrar a forma de mostrar o que o 4-os frutis não pode mostrar o 4-os frutis se você pode mostrar a forma de mostrar o que o 4-os frutis Ou seja, se fornecer um abraço, ou seja, se fornecer um abraço, ou seja, se fornecer um abraço. O que você está fazendo? Quero colocar? Dito. Prova, dito. Quero colocar? Dito. Certo. Prámoça, pracarita, Madhyam! Pós a parte do nosso, Pós a parte do nosso, Quando o nosso, Quando o nosso, Quando o nosso, Quando o nosso corpo Olha como srântrâ assog întrântus, o que é o rishântate? Como da rishântate? Que ressuscite o que é o rishântate? Citadrânta para entender o rishântate. Como é que é o rishântate? O rishântate que ele se mame de o que é o rishântate? Por isso que é o rishântate? O rishântate, qual é que é isto? O rishântate para que ele se necessário? Se você quer entender, mas qualquer coisa que você quer entender. Olha, há dois parlamentares em Hindustan. Quem não se acredita, não sei. Não sei que todos os conhecimentos em Pandeira Aungar e Thakur, S.N. Retencion. Eles cantavam, 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 cantavam. Os que estavam a conhecimento, os que estavam a conhecimento, mostra que o mundo dizia, mendia esta, viagem, viagem-conhecido e o fim de vista. Elas dizia, dizia, dizia e a gente se sentia, então mais era a gente que ele não sabeu, ele dizia que ele não sabeu. Ele dizia, dizia que ele já disse, ele dizia que ele em 3 feijos de antigo, dizia, dizia... O que ele dizia? Não há uma música, não há uma música. Pagare, 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 Pagare. Pagare, 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 Pagare. Pagare, Pagare, Pagare. Pagare, 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 Pagare. Pagare, 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 Pagare. Pagare, Pagare, Pagare. Pagare, 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 Pagare. Pagare, Pagare, Pagare. Pagare, Pagare, Pagare. Pagare, Pagare, Pagare. Pagare, 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 Pagare. Pagare, 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 Pagare. Pagare, 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 Pagare. Pagare, 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 Pagare. Pagare, 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 Pagare. Pagare, 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 Pagare. Pagare, Pagare, Pagare. O que ele disse a cria, o que ele disse a cria, o que ele disse a cria, mas se você fizer a cria, então você vai ver a cria. Gaitri, mantra, todos os conhecem. Mas quando ele vai ter cria, você vai ter cria de cria, você vai ter cria de cria, então isso são sete cria, maha-mantra. A cria, então o que ele vai ter cria, seja o que ele vai ter cria, então ela vai ter cria, então você vai ter cria, então você vai ter cria de cria de cria, você pode ganhar muito dinheiro de você, mas você não pode ganhar mais de 200 rakh, você não pode ganhar mais de 2000 rakh, você pode ganhar dinheiro seu próprio. O rakh é que é? É o que você precisa de sabedoria. De sabedoria de sabedoria é um pouco, mas em sabedoria de sabedoria, você precisa de sabedoria de sabedoria de sabedoria. Não é assim, se você tiver uma dígareira, se tiver uma dígareira ou se serão topar. Quando você me diz, você diz que nossa criança é topar, E aí, onde está a sua esposa? A esposa é uma esposa. Para entender a sua esposa, a sua esposa, você precisa de entender a sua esposa. Então, você precisa de aprender e aprender. Sa, sa, nidha, padhani, sa. Jaha, você já foi, para que você tenha gostado de fazer o arroavro. O arroavro é o arroavro é o arroavro. Sarega ma padhanisa sanidava ma garisa, sarega ma garisa, sarega ma pamagari, sarega ma... E aí, você está falando? Sarega ma padhanisa, sarega ma padhanisa, sarega ma padhanisa, arigama padhanisa re... Saarega ma padhanisa, sara ma padhanisa, garona bedhanisa, arigama padhanisa mato casneta, arigama padhanisa, sarega ma padhanisa, garona cha. Oes e passa paper para ir lo armado voce te de GRAMADISE utilizei. O que é isso? É só assim que ela fosse toda a palta ainda. Tanto assim que ela fosse toda a palta, mas ela fosse toda a galinha. Gagari, Gagama, Gama, 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 Badha, Dapama. Gagama, Gama, Badha, Dapama. Eu quero ver, quatro vezes, a gente pode ver. Não há a vida. Não há a vida. Por isso não há? No abhyás, háiwãn também, bhajwãn também, no abhyás. É assimilante, por isso nós falamos se não me parece bem, mas, para atuar em seu corpo, para atuar em sua alma, para fazer uma vida. que lhe que jen me liga na parta éthna queh-deia Amém. 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 em torri, behar, em legumes, dizem que behar atrás de behar. E behar não vai para o que vai. O que é a dhar? Mas é uma coisa que é que behar é a forma de que a behar é a forma de que a behar é, não posso dizer que a behar é a behar é a forma de que a behar é a forma de que a behar, meia, meia, tem um tem um 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 não se não se lembra. O que é isso? Para fazer alguma coisa para fazer, ou para que você escreva, ou para que você se senta, ou para que você se senta, ou para que você se senta? Ou se se senta emocionante. Se senta emocionante, Então meia-chab, assim por isso, se juntou, e se juntou, meia-tá-n-se, então, meia-chab, por isso, meia-chab, por isso, meia-chab, já se juntou, já se conheceu, meia-chab, já se juntou, já se juntou, com essa meia-chab, já se juntou, se juntou, quer que a casa se juntou, a casa se juntou, porque as minhasimago, tinha por isso, por isso, porque a casa se juntou, porque o casa se juntou, se juntou, não tem para a casa, de que a casa se juntou, se juntou, Os sextos deles fizeram em assuntos esses comentários, por que esse livro fez um livro de Criança? tir um livro de Criança? ha um livro de Criança? O livro de Criança? Esse livro se tornou muito vencedor com o livro de Criança. A mensagem da Criança, ele colocou um livro em assuntos. ou com as pessoas que se tornou em assuntos. Eles dizem que o homem de mim, mas tinha que ser feito pelo bairro dos meus filhos. E aí, o que eu quero dizer? não havia sido aumentada, nós estamos chegando aqui, temos essa raq está. Se não... O que não fazemos, o que fazemos, o que fazemos, o que fazemos, então, o que fazemos? O raq está precisando haverá, é que fazemos justamente, o raq está precisando, o raq está precisando vir, o raq está apenas, na sua raq está, na sua raq está muito grande, não é nada menor do que os princípios da faxam, Se você quiser um raagman não tem um raagman, não tem um raagman. Mas quando a gente tem um raagman, o raagman, todo o mundo todo, não terá o tipo de estitio, mas se nós colocamos no raagman, não terá o tipo de estitio, então, o raagman acontece como vai? Assim, o raagman está sendo assim, ele se tornou assim, nós ouvimos a segunda questão, veja, qual é a relação entre a Gujiri e Tôrdi? Isso é a relação entre a Gujiri e Tôrdi, a Rága é a Rága. Isso é tudo que todos os Rága são. Por isso, os 5 anos são os outros. Agora, as pessoas dizem que a Rishabha é muito forte em Gujiri, então a Rishabha é muito forte em Gujiri, então a Rishabha é muito forte em Gujiri, então a Rishabha viu que a Rishabha é muito forte, e a Pancha é muito grande. A Rishabha é muito forte em Gujiri, e a Rishabha é muito grande. Rága-gujari, sa-da-va-ná-di-e Váns-cham-paraj-ghi-e Tô-di-e-e-jabh-hi-up-aj-e Rága-gujari, sa-da-va-ná-di-e Váns-cham-paraj-ghi-e 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 Váns-cham-paraj-ghi-e-e-c-pagaj-ghi-e-e-c-pagaj-ghi-e-c-pagaja-ghi-e Rága-gujari, sa-da-va- sí ca-da-va-ba-an-di-e-e-ca-ha Khi jaji-e-c-a-va-day-jabh-〜, ra-ر-ghi-e-c-a-va-nnay-e-c-O-doors-many-e-e-c-y-e-c-a Mãe na mora, jia unabinari, kaisi samajamu samajat, Mãe na mora, jia unabinari, kaisi samajamu samajat, Mãe na mora, jia unabinari, kaisi samajamu samajat, Kaisi samajajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaajaaja Eu tenho que fazer um palco. Você pode ficar assim? Inscreva-se. 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 Inscreva-se.